Olá, eu sou a Verônica Elize, eu sou estudante de pedagogia da Universidade de Brasília, sou bursista do CNPq e vou apresentar agora um trabalho desenvolvido na Iniciação Científica que tem o nome de Perspectivas Epistemológicas da Formação de Professores, o Estudo das Concepções Formativas da Região Nordeste. Então, essa pesquisa vai ser um recorte, ela está vinculada a um projeto de pesquisa maior que tem como objetivo investigar a epistemologia da formação de professores no Brasil inteiro. fazem parte dessa pesquisa professores, estudantes de pós-graduação e também da graduação que também fazem parte do grupo de estudos e pesquisas sobre formação e atuação de professores e pedagogos, que é o GEPFAP. Então, para realizar a análise dessa epistemologia, a pesquisa visa analisar os projetos pedagógicos de curso de diversas licenciaturas. Então, para realizar a análise dos projetos pedagógicos de curso, é necessário que inicialmente sejam definidas as instituições e as licenciaturas das quais esses projetos viriam. Então, essa pesquisa, ela vai falar realmente da primeira parte, do primeiro movimento de seleção do objeto de estudo, de recorte, de quais instituições viriam, quais licenciaturas das quais os projetos seriam feitos. Como base de dados, foi utilizado os microdados do Censo de Educação Superior de 2021. Durante a pesquisa, também foi confeccionada uma ficha para análise desses CPCs que seriam selecionados. Aqui, eu apresento um fluxo que foi utilizado para a escolha das instituições de ensino superior da região Nordeste. O objetivo era escolher cinco instituições de cinco categorias administrativas, federal, estadual, municipal, instituto federal e uma instituição privada. Para isso, foi realizada uma filtragem criteriosa, levando em consideração a quantidade de docentes em exercício nas instituições e também a instituição com maior número de licenciaturas presenciais. Como resultado, tivemos que na região Nordeste foram escolhidas as instituições federal, Fundação Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual do Ceará, Municipal, foi a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de Santo Agostinho, como Instituto Federal, foi o Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, e como universidade privada, a escolhida foi a Universidade Tiradente. Então foram apresentados os critérios para a escolha das instituições. Para a escolha das licenciaturas, foi levado em conta as diferentes áreas de conhecimento definidas pelo CNPq e também as que mais representavam as licenciaturas nas universidades. Então foram selecionadas sete licenciaturas, sendo elas inicialmente pedagogia, levando em conta que a pesquisa está partindo da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, depois matemática, ciências biológicas, educação física, história, letras portuguesas e educação do campo. Definidas então as instituições e as licenciaturas que seriam analisadas, foi necessária a construção dessa ferramenta de pesquisa. Então uma ficha foi confeccionada pelo grupo de pesquisas e estudos sobre formação e atuação de professores e pedagogos, que é o GEPFAP. Foi utilizado o Google Form e a pesquisa contém 15 tópicos de análise que pretende se aprofundar nessa questão da epistemologia da formação dos professores. Essa pesquisa que foi brevemente apresentada, ela foca nesses aspectos metodológicos e no recorte dos objetos de estudo a serem analisados. Falando um pouquinho mais sobre os resultados obtidos, na região Nordeste, quatro diferentes estados foram representados pelas instituições escolhidas pelos critérios estabelecidos, que foram Maranhão, Ceará, Pernambuco e Sergipe. Foi interessante também perceber que apenas a Universidade Federal apresenta a licenciatura de educação no campo. Os cursos de pedagogia e matemática estão presentes em todas as instituições analisadas e também são as únicas licenciaturas da instituição municipal. Os cursos de ciências biológicas, educação física e letras portuguesas estão contidos em quatro das cinco instituições. E a licenciatura de História está em três das cinco instituições. Bom, a investigação dessas bases epistemológicas dos docentes no Brasil é um tópico muito relevante. Deve ser abordado e pesquisado, sim, porque a atuação dos professores é muito influente. Por isso, temos que considerar a importância da pesquisa. Essa, então, foi uma apresentação breve da pesquisa que está sendo desenvolvida. Eu agradeço a sua atenção e o tempo. Muito obrigada.